É isso aí galera, um instrumento novo pra vocês aí da Timbre Brasil, beleza? Tá na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Atenta os detalhes dele, bem bonitão aqui ó, detalhe bonitão Esse aqui é um instrumento de jacara andar maciço, o tampo é pinho alemão, a escala em ébano E a tarraxa dourada super luxo aqui ó, detalhe no acabamento do braço Beleza? E o que é legal dele, é interessante o som dele né, dá um grave legal mesmo né Vai dar um reverb natural dele Macias, cordas macias Beleza galera, é isso aí hein Obrigado Obrigado Obrigado